Ele é ferro e fogo, ele é puro aço E se você assistiu o desenho animado que foi um dos muitos subprodutos dessa franquia Já sabe de quem eu estou falando O mascote azul de uma grande soft house E se você pensou no Sonic, não pegou a referência Pois é de Mega Man que eu estou falando O mascote não oficial da Capcom O robô azul e seus jogos de ação e plataforma Que levaram várias horas da nossa infância E continuam consumindo o tempo de muitos jogadores já adultos Tudo começou há mais de 3 décadas atrás Com um game de NES, o console de 8-bit da Nintendo Que no Brasil é carinhosamente chamado de Nintendinho O primeiro Mega Man conseguiu um sucesso muito bom aqui no Japão Mas foi recebido com menos entusiasmo no ocidente Ainda assim, seu diretor de desenvolvimento Akira Kitamura Via potencial no jogo E confiava na sua mecânica a ponto de insistir com a Capcom E conseguir sinal verde para produzir uma sequência Mega Man 2 saiu logo no ano seguinte Refinando os conceitos e elementos do primeiro jogo E se tornando um sucesso Agora sim, não só no Japão, mas no mundo todo Garantindo assim a continuidade da série E é justamente dessa continuidade Que nós vamos descobrir juntos como foi produzido Mega Man 3 E eu já falei detalhadamente sobre o desenvolvimento dos dois primeiros jogos da série Mega Man E recomendo que você veja caso não tenha visto Se você não viu, pause esse vídeo e vê esses dois vídeos primeiro É fundamental para você entender a história de Mega Man Eu vou deixar nos cards caso você queira ver E agora está na hora de investigarmos como foi o desenvolvimento de Mega Man 3, né? Então Bora! O próximo passo Produzindo Mega Man 3 A situação parecia animadora para a produção do terceiro game Ao contrário do que aconteceu no desenvolvimento de Mega Man 2 Dessa vez O jogo anterior da série Tinha conseguido boas vendas Inclusive no ocidente E o faturamento continuava a crescer Assim, dessa vez Não foi necessário que Akira Kitamura Convencesse a Capcom A produzir uma continuidade para a franquia A própria Capcom queria o terceiro jogo E queria o quanto antes Parecia a situação ideal Mas só na superfície Dentro da equipe de criação Grandes problemas surgiam O primeiro e mais importante deles Foi o desligamento do próprio Akira Kitamura Que decidiu deixar a empresa A importância desse cara para os dois primeiros jogos Tinha sido imensa Ele tinha sido o diretor de desenvolvimento De ambos os games E na verdade foi dele O primeiro esboço estático Do sprite do Mega Man original Que depois foi refinado Nas ilustrações do artista Keiji Nafune E se tornou o Mega Man que conhecemos Kitamura e Inafune Eram os pais de Mega Man E sendo o diretor Kitamura tinha um papel de liderança Que influenciava diretamente A coordenação e entrosamento Do resto da equipe E o andamento dos projetos em si Com a saída dele Era natural que Inafune Assumisse uma importância maior Dentro da equipe O ilustrador e designer Era uma das pessoas Que mais entendiam Os conceitos E mecânicas Dos dois primeiros jogos Simplesmente Porque estava lá Quando todos foram criados Isso quando não tinha sido Ele mesmo Que os tinha feito Porém o entrosamento dele Com o resto da equipe E com Masahiro Kurokawa O novo diretor do projeto Foi prejudicado Pois segundo Inafune Esse novo superior Não entendia as propostas E conceitos Dos jogos de Mega Man Com a profundidade Da compreensão De Kitamura Assim Inafune Na prática Assumindo boa parte Do trabalho Do antigo diretor E se o sucesso De Mega Man 2 Tinha alimentado o interesse Da própria Capcom Na série E isso também tinha Um lado negativo Apesar de viabilizar O projeto em si Para o terceiro jogo O interesse da Capcom Fazia com que a Soft House Pressionasse a equipe Estreitando prazos Pois a empresa Queria lançar a tempo De ainda surfar No sucesso de Mega Man 2 Essa pressão da Capcom E os problemas internos Da equipe Além do entrosamento Tornaram a produção Um tanto turbulenta Sobretudo em seus meses iniciais Quando Inafune Além dos trabalhos De artista e designer Cumpria várias funções De diretor Como designar tarefas Específicas Para membros da equipe E lidar com os problemas Das partes do time Que não estavam conseguindo Cumprir os prazos Se dependesse De Keiji Inafune O desenvolvimento De Mega Man 3 Teria durado mais E ele teria usado Esse tempo Para polir Vários aspectos Do jogo Mas a Capcom Queria o jogo logo E pressionou pra isso Assim Mega Man 3 Saiu deixando Inafune Um dos principais Envolvidos na produção Dos games Da franquia Com um certo Sentimento de frustração Ele afirmou Posteriormente Numa entrevista Que achava Mega Man 3 O jogo Menos polido Da série E que o game Teria saído melhor Em muitos aspectos Se a Capcom Não o exigisse Para tão logo Mas eu estou colocando O carro na frente Dos bois Não é mesmo? Para entender O desenvolvimento Desse jogo E sobretudo Seu resultado Não basta olhar Para o sentimento De Inafune Precisamos ir detalhadamente Ao desenvolvimento Dos elementos Do jogo em si E as novidades Que trouxeram Para a franquia A começar Pelos gráficos A medida Que os anos Passavam A Nintendo Passou a produzir Chips de gerenciamento De controle de memória Conhecidos Pela sigla Em inglês MMC Esses chips Que vinham nos cartuchos E expandiam a capacidade De memória Para cada jogo Do Nintendinho Mega Man 2 Contou com o segundo Chip dessa série Porém Quando o desenvolvimento De Mega Man 3 Começou A Nintendo Já tinha lançado O terceiro chip Dessa série O MMC 3 Com mais capacidade Que seu antecessor Os desenvolvedores Se valeram Dessa inovação De hardware Para conseguir gráficos Um pouco mais polidos Que os de Mega Man 2 Mas não deixaram De aproveitar Antigas soluções Que tinham dado certo No jogo anterior Um exemplo É o uso de camadas Combinadas com sprites Para criar personagens Maiores E mais detalhados Pense por exemplo No boss Mecha Dragon De Mega Man 2 Como um jogo Com sprites Tão pequenos Pode incluir Um personagem Tão detalhado E daquele tamanho A resposta É que na verdade Boa parte Daquele dragão Que aparece na tela Não é um sprite E sim uma camada De fundo Entre os cenários E os sprites Pequenos Que apareceram Na primeira camada E completam O desenho Do monstro Uma entre aspas Gambiarra Engenhosa Que funcionou Muito bem E foi reutilizada Em alguns momentos Do terceiro jogo Se os gráficos Se os gráficos mudaram O som também Teria novidades Mas não motivadas Por uma inovação De hardware E sim por problemas Com membros da equipe Os compositores Das trilhas sonoras Dos dois primeiros jogos Manami Matsumai E Takashi Takeishi Não estavam mais presentes No time Assim a música De Mega Man 3 Ficou a cargo Da compositora Harumi Fujita Que já tinha composto Três temas Para o jogo Quando teve que abandonar O projeto Para dar a luz A seu filho Ela ainda tentou Voltar ao desenvolvimento De Mega Man Mas os cuidados Com a saúde E com o bebê A impediram Assim um novo compositor Foi designado Para continuar O seu trabalho Yasuaki Fujita Você pode reparar Que eles tem O mesmo sobrenome Porém não são parentes Mas a coincidência Fez com que Muitas pessoas Que vissem os créditos Achassem que eram Marido e mulher O que não era verdade Mas apesar das Substituições E contratempos A primeira Fujita Fez o seu trabalho E o segundo Foi um substituto A altura A música de Mega Man 3 Pode não ser A mais notável Da série Porém está longe De ser ruim E se a trilha sonora Não devia piorar Em relação aos jogos Anteriores A jogabilidade Muito menos Esse é um ponto Difícil Quando a tarefa É dar sequência A uma franquia De sucesso Tem que manter O que deu certo E deu identidade A franquia E ao mesmo tempo Tem que inovar Para que o jogo Não pareça apenas Um conteúdo adicional Do antigo E a jogabilidade É um ponto chave Em que essa dificuldade Se aplica A equipe decidiu Manter o básico Da jogabilidade original Que tinha sido Polida no segundo game E ao mesmo tempo Produziu duas Novidades importantes Que influenciariam A franquia Dali em diante A primeira delas Foi a mecânica De slide Apertando o direcional Para baixo E o botão A O jogador Faz com que Mega Man Deslize agachado Por uma distância Curta Esse movimento Dá acesso A áreas Que de outro modo Não poderiam Ser alcançadas Ao mesmo tempo Em que é muito útil Para desviar De inimigos E seus projéteis Além de outra Utilidade inusitada Percorrer os cenários Mais rapidamente Se tornando Uma ferramenta Muito utilizada Para quem gosta De fazer speedruns A segunda mudança Não é apenas Na mecânica Do jogo Mas ao mesmo tempo Um novo personagem Mega Man Dessa vez Está acompanhado De seu mascote Rush Um robô cachorro Criado pelo Dr. Light E o carismático Doguinho Não está lá Só para aparecer Ele influi Diretamente Na jogabilidade Na medida Em que tem Mecanismos Que são utilizados Por Mega Man Nas fases Rush tem A launching coil O modo em que Uma mola Propulsora Nas suas costas Pode impulsionar Mega Man Além de adquirir A habilidade De se transformar Numa prancha a jato Para que Mega Man Possa viajar De um modo submarino Que leva o robô Para baixo d'água Haveria ainda Um modo em que O cãozinho robô Poderia perfurar a terra Mas o problema Do prazo de desenvolvimento Acabou fazendo Com a equipe Desistir-se dessa ideia Ao contrário Da propulsão Da mola As mecânicas De jetboard E do submarino Não são exatamente Novas Já aparecem De alguma forma Em Mega Man 2 Porém O fato delas Estarem integradas E estilizadas Num novo personagem As torna Mais notáveis E divertidas E falar em personagem Nos leva A outra inovação Importante Que a equipe Projetou Para Mega Man 3 O enredo Do jogo E sua narrativa Nos dois primeiros Jogos da franquia Temos enredos Parecidos E bastante básicos Doutor Willy Quer dominar o mundo Usando robôs De combate Para isso Mega Man Construído Pelo cientista Rival do vilão O Dr. Light Deve como robô De combate Frustrar os planos Do vilão Derrotando seus robôs E garantindo a paz Para a continuação Da série No terceiro jogo A equipe resolveu Inovar Aprofundando um pouco Mais o enredo E os personagens Dessa vez Um Dr. Willy Aparentemente regenerado Se diz arrependido De seus crimes E intenções egoístas E passa a colaborar Com o Dr. Light Juntos Os dois cientistas Passam a trabalhar No antigo sonho Do Dr. Light Construir um robô gigante Que serviria Para defender A paz mundial Assim começou A construção Do robô gigante Gama A fonte de energia Para um robô Daquele tamanho Só poderia ser obtida Através da combinação De oito elementos De energia Que só poderiam Ser encontrados Em planetas Diferentes Para minerar E extrair Esses elementos Os dois cientistas Criaram oito Novos Robot Masters Porém Algo começou A dar errado Os oito robôs Passaram a ter Um comportamento Estranho Como se tivessem Enlouquecido E passaram A proteger A todo custo Os elementos Que haviam minerado Assim Dr. Willy Entregou o cão Robô Rush Para auxiliar Mega Man E incumbiu O robô azul De derrotar Cada um Dos oito Robot Masters E coletar Os elementos De energia Apesar do aprofundamento Do enredo Manteve-se a mesma Estrutura de fases O jogador escolhe A ordem Que percorre as fases E ao derrotar Os Robot Masters Em cada uma delas Coleta uma habilidade E utiliza Para derrotar Os outros chefes robôs Com fraquezas específicas A mecânica Joke and Paul Dos dois primeiros jogos Que expliquei Nos vídeos anteriores E assim Como em Mega Man 2 Esses novos Robot Masters Ficaram a cargo Dos jogadores A equipe Mais uma vez Se abriu Para que os fãs Enviassem as ideias Que eles avaliariam E selecionariam Oito delas Para o jogo A grande diferença Foi o número De sugestões Que receberam Enquanto durante O desenvolvimento De Mega Man 2 Eles receberam Cerca de Oito mil e setecentas Ideias Para os chefes De Mega Man 3 Eles tinham Acredite Por volta De 50 mil Sugestões Um sintoma Do crescimento Da popularidade Da franquia Depois do Fantástico Segundo game Mas naquele ponto O enredo Continuaria Com um pequeno E vamos falar a verdade Previsível Plot twist Depois de derrotar Os oito Robot Masters E conseguir os elementos De energia Mega Man volta Ao laboratório Para descobrir Que em sua ausência O Dr. Willie Tinha roubado O robô Gama E planejava Utilizá-lo Como arma Para a dominação Mundial O que era O seu plano Desde o princípio Oh que novidade O comportamento Estranho Dos Robot Masters Seria apenas Uma distração Para afastar Mega Man Com muito jogo Ainda pela frente Mega Man e Rush Partem atrás do vilão Porém surge um elemento Fundamental De aprofundamento De enredo Que marcaria A franquia Ao longo das fases Mega Man Enfreita algumas vezes Um estranho robô Cinza e vermelho Ele sempre chega Precedido De seu assovio Característico E os combates Com ele Tem a mecânica De uma batalha De boss E ares de duelo Numa das suas Aparições Ele vem com seu elmo Fechado E usa o codinome Break Man Por fim aparece Sem lutar Apenas abrindo caminho Para que Mega Man Chegue a um dos Robot Masters O personagem Segue envolto Em mistério Até o desfecho Do game Quando Mega Man Depois de enfrentar O Doutor Willy E o próprio robô Gigante Gama Se vê numa situação Bastante clichê Do enredo De histórias de aventura Depois de derrotar O vilão Sua fortaleza Começa a ruir Assim Tanto Mega Man Como o Doutor Willy São soterrados Por escombros E não conseguem fugir Então aquele robô Estranho e misterioso Aparece e resgata Mega Man Desacordado O robô azul Desperta Já no laboratório Do Doutor Light O velho cientista Se mostra feliz Pelo robô Ter recobrado a consciência E diz que o encontrou Ali no chão Do laboratório E se pergunta Quem o teria resgatado Então ele ouve o assovio Característico Daquele misterioso Robô vermelho E cinza E o reconhece Era Proto Man A origem desse robô Era anterior A Mega Man Na verdade Ele foi um protótipo O primeiro robô Senciente E capaz de pensar Por si Porém Doutor Light Perceberia uma falha No robô A sua bateria Se mostrou limitada E em algum momento Ele se desligaria Para sempre O Doutor Light Resolveu alterar isso Mas consciente De si Proto Man Fugiu Com medo Que sua programação Alterasse a sua identidade O robô vagou Pelo mundo Algum tempo E o Doutor Light Desistiu da sua busca Por ele Achando que o pior Tinha acontecido A sua bateria Tinha acabado Mas o que ocorreu Foi bem diferente Quando estava Prestes a morrer Proto Man Foi encontrado Pelo Doutor Will Que substituiu Sua bateria solar Por uma de energia nuclear Garantindo a vida Do robô E no processo Estudou o seu funcionamento Obtendo o conhecimento Necessário Para produzir Seus próprios robôs Os futuros chefes Dos primeiros jogos Da franquia Proto Man Nutria ressentimento Em relação ao Doutor Light E passou a servir E passou a servir O Doutor Will Pelo fato do vilão Ter lhe salvado Mas o Will Fez ainda mais Transformou-o Num robô de combate E lhe deu um escudo E um capacete Proto Man Trabalhou para o Doutor Will Até seus encontros Com o entre aspas Seu irmão mais novo Os duelos com o Mega Man Ao longo do game Então apesar de manter O ressentimento Com o Doutor Light Ele repensou o papel Que estava fazendo no mundo E decidiu ajudar Mega Man O conceito de Proto Man É o anti-herói Da sua forma mais básica Caracterizado como um rebelde Que busca de todos os modos A liberdade Essa figura O anti-herói Confere um mínimo De profundidade A velha E rasa trama Herói-vilão Dos primeiros jogos Da franquia E era exatamente isso Que a equipe queria Na verdade Queriam até mais E teriam feito Se a Capcom Tivesse permitido Mas a empresa Queria o jogo No mercado Quanto antes Assim Para o desgosto De Keiji Inafune O jogo teve que ser Finalizado como estava E lançado Em 28 de setembro De 1990 Por um lado Temos Inafune Percebendo o jogo Como menos polido Da série Devido a pressão Da empresa E os problemas Da equipe Por outro Vemos todas as ideias Que surgiram Durante o desenvolvimento Garantindo a inovação Do jogo Enquanto mantinham A essência dos games Anteriores da franquia Mas então Qual é o veredito? Mega Man 3 Prestou ou não? Para descobrir Vamos ver como foi A recepção E legado De Mega Man 3 Ainda que não tenha chegado No patamar de vendas Do segundo jogo Mega Man 3 Foi um sucesso lucrativo E recebeu avaliações Bastante positivas O jogo Diminuiu um pouco A dificuldade Em relação ao segundo Mas em compensação Aumentou bastante Em duração Se tornando O mais extenso Da série Nele você enfrenta 24 Robot Masters Cada um dos robôs Do jogo Duas vezes Além dos antigos Chefes do segundo game E ainda tem Alguns outros mais Assim a frustração De Inafune É compreensível Ele sabia Que poderia ter entregue Um jogo melhor Mas o que ele entregou De fato Era bom o bastante E o sucesso De público E de crítica Confirmaram isso Motivando a Capcom A seguir produzindo Mais games Da série E nesse sentido Mega Man 3 Ocupa um lugar Bem especial Ele foi um ponto De inflexão Na franquia Seus elementos Como a mecânica De slide O aprofundamento De enredo E os personagens Rush e Proto Man Se tornariam elementos Constantes Nos jogos seguintes Falando em Proto Man E uma última curiosidade Sobre o personagem Aqui no Japão Ele é conhecido Como Blues Aparentemente Parece um nome Sem sentido Mas lembre-se Que Mega Man Aqui na terra Do sol nascente É Rock Man E sua irmã Ho Formando a palavra Rock and Roll Blues Também é um nome De um estilo musical Porém mais melancólico Que o Rock Do qual foi um predecessor Assim A história de Proto Man É mais melancólica Que a de seu irmão Azul Porém Houve na Capcom Quem ainda achasse O nome sem sentido E ele foi alterado Na versão americana Sendo um protótipo Ele ficou conhecido Como Proto Man Todos esses elementos Foram tão marcantes Nos jogos seguintes Que quando decidiram Diferenciar a série Voltando às origens Isso no Mega Man 9 Retiraram justamente Alguns dos elementos Adicionais Do terceiro jogo Como por exemplo Movimento Slide A ideia era claramente Fazer uma nova continuação Para o segundo game O outro Mega Man 3 Mas eu estou colocando O carro muito Na frente dos bois Vamos deixar isso Para os próximos vídeos Proto Man Continuou combatendo O Dr. Willy Nos jogos seguintes Mas hoje Conhecemos o desenvolvimento Do terceiro game Da franquia Game que eu recomendo Que você jogue Se ainda não fez É claro E eu estou falando De Mega Man 3 Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Mega Man 3 Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Rush O cão Arma Mascote Veículo de Mega Man Nesse game Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais